Você todos sabem que é a baby mais feliz do país Competição não existe Pra fazer mané que tu nunca viste É Nate Vocês todos sabem que é a baby mais feliz do país Competição não existe Pra fazer mané que tu nunca viste Vou deixar tudo amor triste É Nate Eu tô girando como bima na cidade Meu bebê que me ofereceu O que eu tô a gastar juro que não é pra tua idade Só falta comprar minha casa no céu E se o meu fone chamar De frazão Eu já sei que eu vou cometer dinheiro Vai ter cristo de ouro no meu cheiro Eu não visto, meu Deus exagero A minha vida não é da vossa conta Então passa o cartão, minha bonita A lição de uma queen pra verdadeira queen Se consegue eximitar Moço não me complica Porque o meu bolso tá explicado Dela tá todo babado Porque eu sou angolana Bojo rim bonita Vocês todos sabem que é a baby mais feliz do país Competição não existe Pra fazer mané que tu nunca viste Vou deixar toda amor triste É Nate Vocês todos sabem que é a baby mais feliz do país Competição não existe Vou fazer mané que tu nunca viste Vou deixar toda amor triste É Nate Nate É Nate Nate Sou frio 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 Vocês todos sabem que é a baby mais feliz do país Competição não existe Vou fazer mané que tu nunca viste Vou deixar toda amor triste É Nate Sou frio Emife Nath Sou frio Sou frio Sou frio Lay na Tchau, tchau. Tchau, tchau.